Legendas por TIAGO ANDERSON Caralho Ufa, velho Ah, eu não achei que eu ia sobreviver, cara Não achei que eu ia sobreviver agora, não Ó, tem bala de fogo, cara Se tiver uma 12 aqui Se nós achar uma 12 aqui, é God Que pariu, cara Enrosquei, não saio daqui nem a pau Ixi, não consigo bater Não consigo atirar também Não dá, ó, não atira Muito obrigado pra quem deu a dica de relogar Porém, não adiantou Voltei no mesmo lugar Que pariu Se o Rust tivesse um bug ou outro Ok Todo jogo tem um pouco de bug Agora, aconteceu um bug Mas se matamos Nascemos Ouviu já outro bug Aí não tem como eu defender o jogo, né, cara? Nossa, aqui era meu foco De vir raidar hoje Era aqui, ó Raidaram os caras, velho É só bater um pouquinho Mais forte que o normal Olha que legal Eu não posso ver uma ligação elétrica bem feita Eu faço questão de voltar aqui Só pra arrancar tudo Vou voltar com a 12 Acabar a incendiária Eu vou arrancar tudo Ai, filha da mãe Desce que nem a água É roubada Essa 12 bala de incendiária, né, cara? Ai, quebrou Essa não Ai, quebrou What's up, guy? AFK Ai, quebrou 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 Pariu, eu sou muito filha da p***, cara. O cara que vai tomar no zóio dele. Tá aí. Ele nem vai saber o que aconteceu com a base dele quando ele voltar. E agora, cara? Deixa eu analisar essa base aqui. Onde é que compensa nós quebrar? Essa base, o cara, fez tipo um arloque que eu acho que vai pra direita. Eu vou quebrar aqui mesmo a porta. Um de vida, quer ver? Dois. Eu acho que compensa vir raidar aqui, ó. Duas portas no máximo aqui, véi. Trazendo as balinhas explosivas aqui, a gente raida easy. Economizamos 75 balas, quebrando esse aparelho. Valeu a pena já. 75 balinhas a menos. Oi, não. Já era. Tomei V-Sync, cara. Umbedi, vai citar. Umbedi, vai citar. Aqui é tipo um spot de carvão isso aqui, cara. Por enquanto, nada de bom. Mas eu não achei que ia ter tudo isso aqui não, hein. Aqui pode ter mais uma, duas, três... Compensa a parede aqui, né, galera? Vou dar aqui já. Meia vida ainda? Meia vida ainda? Que pariu, galera. Ficou por 12, mano. Vamos lá buscar mais um pack de balas. Vamos economizar, não. Pega o do ICM Nova lá, do silenciador novo. Já trazemos um pack de balas e deu boa. É, a base seguiu a lógica. Ficou por 12, mano. Ficou por 12, mano. Ficou por 12, mano. Será que conta como... É, a última vez que eu deixei um cara vivo não deu muito certo, né? Olha o metal que nós não tinha. Pagou, pagou, pagou tranquilo, cara. Só pelos metal de alta que eu vou usar agora. Olha, dois packs de... Não, dois packs... É, estamos com dois packs de bala agora também. Cara, será que tem mais alguma coisa pra esse lado aqui? Deixa eu ver. Aqui é a terra. Aqui é a terra. E aqui uma árvore nascendo. Não, aqui não vai ter nada, galera. Aqui era só pro cara ir e vir. Uma, duas, quatro quadrados. Não tem mais nada nessa base. Não vou gastar mais nessa base não. Acho que deu boa. Essa base aí deu boa. Vou guardar isso aqui na nossa base. Não tem mais nada, não tem mais nada.